A pesquisa do meu trabalho de mestrado, ele trata da questão da qualificação profissional na trajetória de vida dos jovens que passaram pela FUNAS. O nosso objetivo era escutar esses jovens, para eles mostrarem a importância dessa qualificação profissional que eles receberam no processo de ressocialização. E aí a gente pôde perceber que esse jovem dá importância a essa qualificação profissional, mas ele também destaca as dificuldades que ele encontra dentro desse processo, muitas vezes do pós-qualificação profissional, nessa questão da ressocialização, quando ele vai voltar para a sua comunidade, quando ele vai buscar o mercado de trabalho, porque ele foi um menino marcado pela questão de ter passado pelo sistema de ressocialização. Então, isso é uma das questões apresentadas pelos jovens, de dificuldade. E os resultados da nossa pesquisa, ele vai trazer que hoje é preciso que se tenha uma política pública voltada para os vínculos que o jovem estabelece dentro desse processo, como a questão da família, como a questão da própria instituição, como a questão da qualificação profissional e os vínculos sociais que ele faz, a comunidade em que ele mora. Qual a importância que a comunidade, de que forma ele é visto quando ele sai da FUNASE, possua a comunidade. Então, são esses aspectos que o trabalho de pesquisa vem trazer como alerta para que a gente possa acreditar nesse processo de ressocialização e, de certa forma, envolver a sociedade nisso. Que a sociedade veja que o processo de ressocialização, ele só vai acontecer quando ela também se envolver no processo. guidance,hehehe. 되ja.